E aí Já segurei aqui, já segurei na cadeira já Já segurei na cadeira, vamos pra atras galera, é o seguinte ó, todo mundo que tá tentando na cadeira agora Vai pra atras porque a força g vai te empurrar pra atras, tem que ir pra atras A força g, a força g é aquele grupo de esquilinho sabe, de porquinho da índia, é aquela força lá Vamos lá então, 3, 2, 1 e bora Meu deus, segura galera, segura Que que é isso moço? Mãe que uma rumpa Meu deus Meu deus do céu, não era o plano, era o plano ou não era? Caraca, essa rumpa vai até onde? Não sei moço, que tá acontecendo Ai Mike, Mike, vou estabilizar, vou estabilizar A rampa é muito longa Meu deus, essa rampa é mais longa que Como é que são vários complexos de rampa? Acabou lá da China RAPAIS Caraca Que que é isso? O carro vira uma jaca Não, olha isso, calma ai que ele vai ganhar Tem uma rampa no final, tem uma rampa no final Rampa, rampa, rampa Nossa, rapaz Tá de brincadeira né? Quase Não, por mim Vai ter que arrumar Vai ter que arrumar Tem uma rampa aqui nesse comersinho Ela atrapalha a minha concepção Essa rampa atrapalha Atrapalha a minha concepção Agora vamos Ai meu deus do céu Meu deus, estabiliza Calma, não Desequilibro não Mike, isso é normal Sim, meu deus Não é muito normal isso não galera É normal Voltou, voltou Calma Vamos controlar, vamos controlar, vamos controlar Vamos controlar hein Agora vai louco Agora ele vai, agora ele vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver Que distância que ele vai voar Nossa, voou uma plaquinha dessa Nossa senhora Empinou a bundinha hein Empinou a bundinha hein Mas eu acho Parece que tá na balada pra chamar a atenção dos outros carros Pois é, esse carro pensa que é quem? Pensa que é uma funkeira? Eu acho que você deve mudar o carrinho, aquele carrinho lá Aquele carrinho vai conseguir Aquele carrinho pequenininho consegue Será que você acha que ele é capaz? Será que você acha que ele é capaz? Sim, é sem dúvida Pode colocar o carrinho lá Bom então Aquele carrinho lá, ele é o Ibishu Kovet Esse aqui é o carro do Mr. B no carro, né? Esse aqui não Mas vai ser esse Vai esse carro daqueles anos 60 Esse aqui é esse carro de volta, toda volta é um carro desse Aí toda volta é um carro desse Se você tem uma avó, ela tem um carro desse Galera, se você tem uma avó e ela não tem um carro desse, ela não é sua avó, amper Eu não, realmente é um adotado Vamos dar desafio, vamos dar desafio Pulando sua avó, pulando sua avó É Moço Mike, nossa Caraca Como ele é isso, olha isso aqui Rapaz, rapaz, não bate, não bate Que que eu pensei aqui é esse negócio de ralar queijo Caraca Caraca Meu Deus Nossa senhora é louco hein Vamos pra caramba Olha isso, moço Tá dirigindo pra caraca Que que eu pensei no peão do baú Nossa senhora perdeu todas as rodas, sabe que funciona? Cê tá vendo que tem umas marcação? Eu acho que é tipo uma opção de pontuação né? Eu acho que deve ir no máximo isso aí Pegar a velocidade máxima e ir Ok, cê acha que eu devo fazer isso então? Eu acho que deve ir, isso é fobão hein O carro de... Olha, mas sabe qual que é o meu nome? O carro de vó, qual que é o seu nome? Vó? O carro de vó Se eu diga a gente ficar provavelmente não deve ser vó pelo jeito Mas ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou marcar meu spawn aqui ó Pronto, marquei meu spawn aqui Beleza, agora Agora vai Agora vai, agora vai Agora vai Com poder de 15 bisão Meu Deus Agora vai, agora vai Agora vai, agora Só na beiradinha Só na beiradinha Nossa meu Deus Só na beiradinha Capou até abril hein Uia, uia, uia Não vou bater em nada Não vou bater em nenhuma pedra Meu Deus, eu bati em alguma pedra? Não tô desviando Meu Deus, quanta piruleta Mike Caraca Quantas voltas ele deu? Nossa, muita piruleta Caraca Ele tá indo muito rápido Ele vai conseguir Mike, ele vai conseguir Nossa Nossa Mas foi mais longe hein Ele bateu o recorde hein Ele bateu o recorde acho que dos dois pulos que a gente fez hein Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez Mas aí Comecei o carro com o carro da vó? Com o carro da vó? Não, acho que deve o carro do... Aquele carrinho lá do Mr. Bean Mas esse não era o carrinho do Mr. Bean? O Mr. Bean é o... Pra ele, eu baixei carros novos Mike E aí que tá Eu tenho um carro novo Que você não sabe Galera Peraí, cara Você bateu o meu skate Tem até um símbolo aqui ó galera Ó pra vocês aqui ó Não, é só assim né não Só o joinha É, só um joinha de lado Mas vamos lá então Vamos lá, vamos ver seu skate agora vai Agora ó Tony Hawks Só o Tony Hawks Agora todo neto de vó tem que ter um... Meu Deus, o que 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 é isso? Dá um flip, dá um flip Meu Deus, entortou o skate Quebrou tudo Meu Deus O que 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 aconteceu com esse skate aqui? Eu acho que você deve ir sem bater agora hein Rampa no skate vai Dá um flip Se eu bicho dá um flip agora Não sei, não sei o... Olhe né Olhe o que chama aqui essa manobra de skate Não sei Vuma, vuma hein Mike Vuma hein Vuma ver, vuma ver onde vai chegar então Mer... Virou... Virou um sanduíde O Edson entortou e pressou Aquela batida fez bem Você tava agachando Nossa Nossa o negócio foi Você bateu o recorde Você bateu o recorde Você bateu o recorde no skate é bom hein Caraca, foi longe, hein? Você baixou só o skate. Tem outros aí, mas aí eu vou deixar pra próxima. Pra próxima não, porque, ó. Aqui, ó, pelo que foi me informado, tem outra pista, hein? Cara, tá desse caralho. Eu fui muito ganhado, galera. Deixa eu corrigir aqui. Deixa eu corrigir minha falha. Peraí, você freia, hein? Puxa o freio de mão e vai. Cara, galera, eu sei que parece que eu diria de ruim, mas o jogo tem acessibilidade muito elevada. Peraí que é ruim mesmo, né? Nem esse, não. Pronto, pronto, pronto. Agora esse aqui, Mike. Mike, é o meu meia-lua, moço. É o meu meia-lua. Nossa, o skate é torto. Eu sei que é o carro perfeito pra testar nessa meia-lua, Mike. Sabe qual carro? Qual? Galera, eu vou pegar um carro, que é o carro mais rápido do universo. Qual? Mike, aguarde. Galera, o que acontece? Eu trouxe um carro aqui, né? Não, eu trouxe um carro que eu acho que você vai gostar bastante. Posso falar? Pode colocar. Deixa eu procurar ele aqui. Ok. Que que é isso? Você vai ter a nice, vai com um avião. Eu vou com um avião no trem aqui. Cuidado, Fé aqui. Nossa, meu Deus. Tô sabendo mais de nada, não. Já perdeu uma rada, já. Não dá pra voar, não? Não, que você viu? Dá, mas eu acho que não mais. Mas antes tá lá. Meu Deus. O avião não foi um bom teste, não. Que raiva. Achei que ia ser um bom teste. Mano, eu fiquei meio triste. Vamos ver qual carro que tem. Eu peguei vários e vários carros, galera. Pra gente poder aqui usar. Eu acho que o skate é mais legal, Mike. Eu acho que o skate ficou marcado na minha memória. Que que você acha? Se aparece uma pista de skate, também tem que ser skate mesmo. É verdade, até combina, né? Deixa eu pegar aqui um skate, então. Ok, skateboard. Aqui, beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Vai lá. Skate. Meu Deus. Vamos lá, moço. Isso é uma rampa. Menos, uma pedra no pé aqui. Vira, velho. Vira, Mike. Mike, Mike. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Tony. Ooooooooh. O que que aconteceu? Atravessou. Meu Deus. Dano zerinho, dano zerinho. Dano zerinho com o skate. Oh, 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 oh. Oh, Mike, oh, Mike. Caraca, meu Deus. Normal? Todo skate está batendo? Todo skate cai uma vez. Não existe. Oh, Mike, vou fazer o roberão. Vou fazer o roberão. Ui, foi muito bem isso aqui não, hein? Vamos, 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 vamos. Vamos mais uma. Vamos mais uma que eu peguei agora a manha. Pegou a manha agora? Toma aí. Você sabe qual que era a manha? Vai pra direita agora. Direita. Puxa o filho de mão. Oh, oh. Passei, 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 passei. Agora, olha, Mike, olha, Mike. Olha a manobra, olha a manobra. Virou um coração, né? Ai, que dor aqui na minha cabeça. Não era pra isso acontecer. Vamos descer mais um andar. Vamos descer mais um andar. Pelo que foi medido, tem vários andares. Carandarte é um sistema. Meu Deus. Nossa. Bate no brain. Pelou ali, hein? Mas aqui do trem não tem nada, não. Aqui no andar, vai. Pensa que é só uma ponte. Ah, que raiva. Calma aí que eu vou conseguir. É difícil pra manobrar, né? É difícil, é difícil pra caramba. Ele é muito sensível. Você vira um pouquinho pra esquerda, ele vai com tudo pra esquerda. Meu Deus. Encurvou. Encurvou, peraí. Nossa, hein? Aqui tem alguma coisa, moço? Eu erguei na cabeça. Não tem nada aí. Bizarro. Pula lá. Tem um. Rapaz. Aí, ó. Tem um aí, ó. Aqui tem, né? Aqui é um funil. O que é isso? Não sei. O que tem pra cá? Acho que tem que descer aí, não tem, não? Rapaz, Mike. Essas pistas trollam, você viu? Eu acho que deve dar a ré aí e descer de uma vez. Melhor ser. Você vai cair, Mike. Calma, calma, Mike. Eu sou um skatista profissional. Skatista profissional. Eu sou skatista profissional. Aê. Boa, boa, pô. Aê. Mike, você tá com o teu nome? Tony Hawks. Skatista profissional. Pronto, pronto, pronto. Bora vai. Agora eu vou dar um ctrl-r aqui pra salvar. Vamo, vamo, vamo. Pode ir. Nem sei como que é essa pista, galera. Nem sei qual que é a ideia dela. Tem um funil ali na frente. O que é aquilo, moço? Meu Deus, Mike. Não sei. Não sei, galera. Tem que passar... Nossa. Mas agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Passa dentro do círculo, moço. Passa dentro do círculo. Eu vou, Mike. Eu vou conseguir, vou conseguir. Será, moço? Será? Tô virando muito pra esquerda. Não, tô tãozinho. Tá de brincadeira. Foi na trave. Vamo de novo, vamo de novo, vamo de novo, vamo de novo. Você acha que Tony Hawk desistiu quando ele não conseguiu fazer um 720? Nem sei se ele fez. Ele fez. Tony Hawk fez. O Tony Hawk ou o Tony Hank? Meu Deus. Não, ele tem que cair lá dentro. Tem que cair dentro foi eu. Rapaz, mas ele foi bonito, não foi? Foi de ladinho. Foi bonito, ele foi de lado, hein. Agora vai, moço. Sem ferir você, cruzei os dedos. Agora vai. Vai. Putz, a lá, miséria, Mike. Eu não posso nem ir muito rápido e muito devagar. Ai, meus rapazes. Então vamos. Vai, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Ai, o cara é uma jaca, as minhas iguais. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Galera, eu vou pedir ajuda, sinceramente. Tipo, é, eu, 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 calma. Skate, você já volta. Calma aí, rapidinho. Seguinte, Skate, você não conseguiu, mas eu preciso de alguma pessoa, de algum carro que seja pequeno e me ajude ao mesmo tempo que eu tento fazer uma coisa complicada. Um carro pequeno. Boa. Meu Deus. Vamos com esse caminhão, não. Caminhão, não. O caminhão vai, o caminhão acaba pequeno. Vai, vai nesse quadradinho, tá vendo que tem um quadradinho? Vai dar marcação pra você ir, moço. Meu Deus. Nossa, olha ali, olha dentro do canão. Como você tremei. Qual que é a câmera dentro do canão? Acho que o caminhão não tem. Ele tá me freando, moço, ele tá me freando. Tá muito pesado. Eu não parei a chegar. Nem mais. Xabrara. Nossa. Meu Deus. Não, mas peraí, eu tenho uma dúvida. Por que ele vai freando? Peraí, eu acho que tem que se desprender. Peraí, ele entra aqui e meio que freia. Não, não, volta, volta, volta. Pode voltar, pode voltar. Deixa eu como fazer ele não frear. Vai embora, meu filho. Se desprenda de mim. Não me tone. Não me deixe. Não me deixe. Não me deixe, não. Ele deixou a gente, Mike. Deixou, moço. Mas eu tenho uma ideia. O que é o que eu posso fazer pra se... Dá ré. Dá uma rézinha aí que esse negócio vai cair. Já que é um fundão. Eu consigo dar ré, ó. Tá bugado a ré. A ré, esse tremão, é muito pesado. Deixa eu uma ideia. Você quer que a gente tire a capota do lado, né? Uhum. Vira o dois. Nossa, Mike. Peraí, ele leva a gente junto, ué. Essa capota tá atrapalhando. Calma aí. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu fazer de novo. Fazer de novo. Fazer de novo. Deixa eu pegar. Virar. Meu Deus. A capota... Você foi. A capota não foi. Eu tô pegando, Mike. Caraca. Caraca, não deixa eu ir, Mike. Caraca, Mike. Será que eu vou conseguir agora? Será que eu vou conseguir? Não, moço. Ih, rapaz. Peraí, eu vou pegar um carro normal. Vamos pegar um carro normal, vai. Vou pegar um carro normal, hein. Change vehicle. Deixa eu ver aqui que eu consigo achar um. Deixa eu ver isso aqui. Ah, Mike. Ah, é o carro do Mr. Bean, galera. Esse aí vai, hein. Esse aqui é o carro do Mr. Bean. Esse é o carro mais velho do jogo. É, ó. Esse aí vai. Ó, esse aqui vai, mãe, mãe. Esse aqui vai mesmo, hein, galera. Esse aqui vai mesmo, hein. Se for, galera, é uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. Nossa. Não passa, Mike. Será que tem que pegar um carro? O que a gente chama, moço? Na moral mesmo. Pega aquele carrão. Aquele que mais corre do jogo. O mais corre. É o concrete barrier, né? Não, não, dele. Não é, não. Vôo, me ajude. Obrigado, vi. Vamos lá. Esse é o Nokia. Esse pegou o Nokia. Peguei o Nokia, peguei o Nokia. Se nada funciona, não sabe o Nokia funciona. Ó, Mike, ó, Mike, ó, Mike. Esse é o carro de voo, galera. Tem que cair de voo, você tem que cair de voo. Nokia, Nokia. Não! Ai, meu Deus, o que aconteceu? Mike, tá caindo, tá caindo. Que que é isso, moço? Que lugar é esse? Da hora, esse lugar? Caca. Caraca. Nossa, moço. Foi uma vitória, foi uma vitória. Com o vozão, o vozão, galera. Ó, cê precisa. E a gente já é besta, Mike. Com quem que cê faz coisa legal? Com sua mãe, com seu pai ou com seu avô? Com meu avô, eu. Com meu avô. Eu não faço nada com meu pai, com minha mãe. Com meu avô que eu faço tudo. Nossa, dá um calma de pau e desce essa corredeira. Pra ver, porque o avô é louco. Vamos, fi, vambora. Que é mais loucura mesmo. Nossa. Meu Deus, Mike. Meu Deus, Mike. Meu Deus, Mike. Cometi um erro. Mike, cometi um equivoco. Mike, cometi um equivoco. Mike, cometi um equivoco. Mike, cometi um equivoco. Nossa. Caraca. Tá beijando aqui a parede. Oi? Isso aqui tem mais um dado pra gente testar? Caso a gente queira, tipo, brincar e descer mais. Acho que esse aqui é o último, né? Esse é o último mesmo, hein? Esse aqui é o último, hein? Ó, vamos ver então, galera. Vamos ver. Tem mais dois caminhos aqui, ó. Tem esse caminho aqui. Que a gente foi que é meio, sei lá, meio, hum. Tem uma outra caminha aqui, ó. Vai nesse aí, então. Vamos nessa aqui, galera. Não quero saber o que isso aqui é, não. Não sei o que isso aqui é, mas quero saber. Vambora. Nossa. Rapaz, 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 rapaz. Você tá saindo com essa bola. Não vai cabotar, não. Não vai cabotar, não. Você quer cabotar essa só uma vez. Nossa. Olha. Previo futuro, previo futuro. O Nokia, o Nokia. O Nokia, o Nokia. O Nokia. Perdi o controle, perdi o controle. Perdeu, der, 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 agora. Tô dando ré, tô dando ré. Rapaz, do céu. O Nokia tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Olha, tem um número aqui, ó, Max. 70 metros, realmente era um sistema de controlação. KMP, KMP, Nokia, KMP, Nokia. Bom, moço. Dá ré ainda, dá ré, dá ré. Dá ré pra quê? Mas ele dá o controle ainda? Pera, eu tenho uma ideia, tenho uma ideia, tenho uma ideia. Essa pista, galera, pra finalizar, eu tenho uma ideia. Rapaz. Seguinte, Max, eu tinha uma visão, eu tinha uma visão. O que? Vou te mostrar, ó. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. E lá pra frente. Eu vou dar um CTRL R aqui, ok, boa. Vamos, vamos lá. Ó, eu tinha uma ideia, tinha uma ideia. Tinha uma teoria, ó. Vai com a teoria. Eu não vou pegar essa rampa. Mas você vai pegar aquela última? Sim. Eu tive um presságio. Faz isso. Nossa, galera, foi muito longe agora. Mike, isso vai ser muito alto, Mike. Nossa senhora! Caraca! Caraca! Vai pra mim, parou. Nossa! Nossa, abriu todas as portas. Caraca, o povo sai do carro agora. Agora acabou a viagem. Caraca, vamos mais uma vez? Mas essa vez eu não vou pegar nenhuma rampa. Pega o skate, não. Vamos pro carro do velho, vamos pro carro do velho. Daí eu pego o skate. Nossa, varou aí. Radeirona, hein? Radeirona. Olha, Mike, olha, Mike, olha, Mike. 170 metros? Mais ou menos, acho que sim. Nossa! Caraca! Mike, tem uma rampa ali! Nossa, moço! Chegou no fim. Vamos pegar o skate, então? Vamos pegar o skate, então? Última, galera, última. O skate pra acabar, galera. Pra acabar com o skate. Vamos com o skate. Deixa eu pegar o skate, skateboard, ok. Vamos lá, skate, vamos lá, skate, vamos lá. Eu pego a rampinha ou não pego? Pega não, pega não. O skate tem que ir com tudo. E pega aquela do lado é grandona, que ela acha que é mais longe, que ela é mais rápido. Sim, esse aí, ó. Meu Deus, galera. Agora, moço, agora, moço, agora, moço. Agora, moço, agora, moço. Nossa! Nossa! Seu skate chegou até a entortar. O que é que eu nem estoura isso? É um X-160, 200. 200, 300, 400, 270. Pum! Ai, nossa! Nossa senhora, vamos longe, moço. Só batemos no final do mapa. Acabou. Vencemos o mapa, galera. Caraca, galera. Se você gostou do vídeo, beija o meu favorito. Se você quer mais vídeos aqui de a gente jogando esse jogo chamado B&J, onde é um jogo que você pega que vários carros jogam por vários percursos. Existem diversos mapas e diversos tipos de veículos, né, moço? Não, ativou e desceu o vídeo. O quê? Pega o avião e desceu a pista. É uma boa, hein, moço? Vai, moço. Mais uma vez com o skate. Pra mostrar. Ui, é caralho! Tem que ser o mapa. Tem que ser o mapa. Nossa! A roda até encurvou ali. É, acho que até meu crânio quebrou aqui. Mas vamos lá, então. Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui de Minecraft. De Minecraft. De B&J, caso vocês queiram. Ok? Se você quiser mais vídeos, é só dizer aqui nos comentários desse vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Falou. Falou, galera. Até mais. Como que a gente faz o carro? Ó, ó, ó. Meu Deus, eu tô voando. Tá voando mesmo, Mike? Tá vendo o... O Sobla em cima e dez uma vez e rebenta naquela pista. Caraca, Peck. Não sei como que ele tá voando, não. Não sei qual que é o poder que ele tá utilizando aqui, não. Ele tá caindo. Meu Deus, Peck. Mike, 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 Mike. Ah! Nossa! Ih, rapaz, você viola muito pela mão. Eu tô emocionado de erradão. Mas, galera, tchau! Uh! Tchau!